Não, não me deixa sozinho, pai! Pobre bebezinho! Catnap, deixa eu cuidar dele! Seria muito legal da sua parte, mas se acontecer alguma coisa com ele, eu acabo com você, DocD! Eu não vou te deixar na mão! Tá bem, parece que temos um dia incrível... Ai, não! Pra onde o gatinho foi? Bebê Catnap, pode me ouvir? Ai, meu cão! Olha só, cabe direitinho! Não, bebê, não faça isso! O quê? Isso foi perigoso! Não faça isso de novo! Toma essa! Ai, isso dói muito! Eu não acredito que um gato tão pequeno pode bater tão forte! Onde é que ele foi agora? Ele não é só forte, ele é rápido pelo que parece! É melhor eu dar uma olhada! Uau, tantas poções mágicas só pra mim! O DocD deve estar perto, então vou me apressar! Onde é que ele... Ah, não, bebê Catnap! Você tá brincando! Poções não são boas para gatinhos igual a você! Ufa, eu quase tive que te levar pro hospital, queridinho! Muito bem, vamos lá! Ai, não! Eu sou um péssimo cuidador de bebê! Ai, meu Deus! Um banquete desses esperando só pra ser tomado é meu dia de sorte! A melhor parte disso é que o DocD ainda não me encontrou! Ou seja, não tem ninguém pra me parar! E o prêmio vai pra mim! Eu sempre venço! Ah, aí tá você, seu gatinho safado! Delícia! Ah, não! Hora de correr! Toma cuidado com o fogo! Você pode se queimar! Sou só eu que tá calor aqui! Isso não era o que eu tinha em mente! Fora os planos de hoje! Por favor! Alguém me ajuda! Eu tô pegando fogo! Ah, vou ser engraçado quando pegar fogo! Ai, ai, eu preciso tomar mais cuidado! Ah, o quê? Ai, não tá me cheirando bem! Parece que vão cair a qualquer momento! Ai, eu não quero mais ser se apega! Ah, eu tô cheirando a comida chinesa! Ah, bebê Kidnap, não! Toguei, me ajuda! Aguenta aí, bebê! Ajuda o teu caminho! Rápido! Não! Chateio! Agora eu que tô correndo o risco de virar saudade! Eu só fui por pouco! De onde você saiu? Tchauzinho! Ufa! Bebê, vem aqui! Bebê, onde você se escondeu? Vai, silêncio! Eu quero assistir o vídeo do Hornestrompe de hoje! Ah, então você tá afim de assistir uns desenhos? Ah, é! Ah, outra vítima! Oi, seu Hornestrompe tá diferenciado! Eu quero ser amigo dele! Fico feliz em saber, pequenino! O Huggie-Wuggie vai ser seu amigo daqui pra frente! Que legal, é triste! Eu vou te demorar! Aí, fica longe dele! Não, meu petisco! Seu monstro maldito! Eu não vou deixar que machuque ele! A hora da alegria acabou há muitos anos! Eu vou te desligar! Você vai pagar pelo que fez, seu cão maldito! Hoje em dia tudo tá violento! Tenho a treze e tomada um! Ih, ação! Casa comigo! Sim, eu caso! Essa vai ser a minha maior figarice! Eu esperei por esse momento a minha vida! Ah, eu sou um cão, cara! Tá onde esse bebê veio? Os meus pesadelos! Ai, caramba! Eu encontrei o melhor prêmio! Ei! Não! Alguém para aquele bebê! Puxa bem, galera! Ai, sai de baixo! O que faremos agora? Estamos lascados! Galera, vocês viram esse gato! Ou pelo menos eu quero... Quem pode se esconder de mim? Não! Me abriga! Eu tô perdendo equilíbrio! Socorro! Não! O kitnap vai acabar comigo! É divertido! Mas vai cair o bebê! Não! Pug jump de graça! Bebê, não! Eu amei! Ahá! Você me segurou! Boa! Ah, graças a Deus! E aí? O que temos aqui? Um mini-catchnap? Ó, cuidado, bebê! Esse ciborgue é perigoso! Não liga pra ele! Eu tenho uma surpresinha pra você! Ah! Você é um completo nojento! Não ser tão nojento não merece viver! Eu não vou deixar você fazer isso, maldito! Toma, inseto! O quê? Me devolva esse bebê imediatamente, Doc Lay! Pare de correr de mim! Eu vou pedir pro meu melhor amigo que eu cuidaria dele! Suas promessas não valem nada para mim! Esse bebê merece uma lição! O quanto antes! E você vai me dar ele! Você é um doido maldito! Não, bebê catinete! Isso não é bom, Doc Day! Ai, já entendi! É uma montanha russa! Isso vai me animar! Cadê? Eu tô indo! Onde você pensa que vai, canzinho? Tira, Doc Day! Ele finalmente terá o que merece! Eu amo parque de diversão! Não, bebê catinete! Ai, que legal! Oh, quebrou! Minha hora! Galera, vocês vieram! Não podemos deixar ele se machucar! Fique longe dele! Ah, os armas e o desenho mandam pra passar! Sorria e a Sene! Muito obrigado, pessoal! Vocês me salvaram! Meu querido gatinho! Eu vou te levar pra um parque de diversões menos perigosos do que esse! Ufa, finalmente chegamos! Gostão, moço! Bom saber! Tivemos uma longa aventura hoje! Rapazes, cheguei! Como tá meu filhote? Pai, eu senti essa falta! Enrique, Tinep! Eu também senti essa falta, filhote! Você tá bem, Doc? Ah, é claro que eu tô, meu mano! Eu só tô um pouco cansado! Me chamem de Dug Nap agora! Eu acho que ele cansou! Formem grupos! Eu tô tão animado! Vamos misturar vocês no time! Vamos lá, Tinep! E vocês também! Não podemos esperar pra jogar com vocês! Boa sorte, Gato e Garotos! Ah, Dog Day, fala sério! Ah, quer que eu tô com uma boleta! Recreio! Sabe como é, né? Mas desenho a achamento pra crescer! Fala sério, Tinep! Você não tem nem chance! Vou te fazer engolir essas palavras! Muito bem, crianças! O primeiro desafio vai ser uma corrida! Apenas um corredor por time! Quem fizer três voltas... Eu quero ir! Eu quero ir! Ah, é? Então eu também quero, professor! Tá bom! Boa sorte, Gato! Suas marcas, crianças! Prontos? Vão! Ô, Nortal! Vai, Tinep! Vai! Um segundo aí! Craft, você não viu aquilo? Eu vi isso no Mario Kart! Qual o problema? Faltou feijão, é? Agora chega! Temos que fazer algo sobre isso! Vamos lá! Correr igual o Naruto não ajuda! Calma a boca! Eu tô quase lá! Ah, tá quase caindo! Ah, uma árvore! O que que tá acontecendo? Ah, vocês vão pagar! Ah, o quê? Falou, Pugeto! Sem chance! Você consegue, amigão? Não fica parado aí! Me ajuda! Ah, é... Desculpa! Eu tô indo! Catinep! Peixinho grátis! Pegue seu peixinho aqui! Ah, é de graça, né? Peixinho grátis? É teto! Catinep! Peixinho gostosinho! Ih, a corrida! A gente perdeu a vantagem! Não se preocupe! Eu tenho isso aqui, ó! Eu tô imparável! O quê? Eu não diria eu mesmo! Eu tenho um péssimo pressentimento sobre isso! Tá indo pro lado errado aí! Primeiro sobreviver de insolvência! É, é... Ativar modo de extermínio! Ai, meu pai! Minha nossa! Ai, não! Pequinho, o que foi que você fez? Eu não sabia que ele era carioca! Corre! Ele não vai acessar a gente lá em cima! Não tanto, mas eu não tenho outra ideia! Encontrei o meu alvo! Iniciando exterminação! Ele vai acabar com a gente! Porra, seu monstro! Mexe meus alunos em paz! Ai! Ai, o quê? Ai, isso foi loucura! Você tá bem, amigão? Vem cá! Tô sim! Obrigado por perguntar! Última volta! Quem vai vencer? Ah, que tipo de pergunta é essa? É claro que vai ser eu! Ai! Na mesma banana? Fala sério! O vencedor é o time A! Que? Yeah! Ai, eu vou acabar com esse menino! Isso é culpa de vocês! Certo! A próxima brincadeira será a pega-bandeira! O time que estiver carregando uma bandeira por mais que três minutos ganha! Começa! Vamos! Sai da frente! Ninguém! Peguei ela! Peguei ela! Peguei a bandeira! Vamos! Sai de perto de mim! O quê? Eu não consigo ver o toque de dentro de aquele tabu! Peguei! Ah, devolve! Vem aqui! Eu vou pegar isso! Obrigadinha! Tô no meu turno! Eu tenho que proteger isso! Nada de você! O que que eu faço? Valeu! Vambora! Tentei pegar a bandeira de mim! Peguei! Ai, não tem saída! Acabou a brincadeira, Catnap! Não, 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 não! É isso! Peguei! É nosso! Bem, acabou o tempo! Muito bem! O time B vencei! Você viu aquela estrela, perdedor! Próximo jogo! Vamos deixar isso interessante! Essa não é brincadeira! É loucura! Tá com medo! Ah, você vai ver! Começam! Vai! A gente tá perdendo! Ih, parceiro! Ah, não vai dar! A gente precisa fazer alguma coisa! Segura a corda aí! Cutecute! Ai, o quê? O que vocês estão fazendo? Para! Essa é minha parceira! Tira esse coelho daqui! Acorda! Ai, tem isso! Gente! Gente! Eu não quero descobrir esse gato! Isso que é esse! Ah, deve ter alguma coisa! É isso! Ai, ficou toda fria! Não, não! Não, não! O time já venceu! O time já venceu! Conseguimos! A indireta foi para vocês melhorarem! Ai, que saco! Ai, minha casa! Muito bem! O último jogo será pênaltis! E quem vencer vai ganhar duas estrelas! Porque eu deveria tentar a estrela na armação! Hum, eles estão uma estrela à frente de nós! Mas se a gente vencer essa, a gente ganha! Então tá bem! A gente vai tentar! A banha agora! Quem vai ser o goleiro? Vai ser o pai aqui, ó! Eu, eu aqui! Como, sen? Esse gol foi para as meninas! Cuidado! Ai! Ai, quase! Essa vai lá onde a Coruja dorme! O direto? Mas fique sabendo que o Ronaldinho é meu primo de segundo grau! Ah, é mesmo? Oh, do que tem! Muito bem! Seu time não é tão bom, seu gato perdedor! Foi sorte! Eu sempre fico nervosa nessas horas! O quê? Ai, sério isso? Eu aprendi essa com o CR7! Oxi! Você devia aprender com o Messi! Você vai perder! Não comemora antes da hora! Porque esse vai ser o melhor chute da minha vida! Quanta força! Ah, mas não é o suficiente! Toma! O quê? Mas o meu chutão! É isso! Se eu conseguir esse chute, meu time vence! Vamos lá, Dog Day! Você consegue! Essa é pra vocês, gente! Segura essa daí, Catnap! Não pode ser! Ai, cara! Eu vou colocar essa vitória na minha estante! Quê? É isso aí! Ai, o que eu fiz? Acabou o jogo! E não vamos desempatar! Esse episódio tá muito longo e eu quero ir pra casa! Descebido! Isso! Como isso pode acontecer? O que foi, amigão? Eu perdi! Eu divido contigo! Mas ele é seu! Você tem certeza? É claro, Dog! Player! Por favor, me tira daqui! Tenha piedade de mim! A sua hora chegou, meu querido gatinho! Para! Não! Até mais! Ai, meu cão! Como pode fazer isso? Achou que podia se esconder de mim, é? Ah, não foi minha intenção, não! Por favor, não me machuca, Player! Eu sou muito já bem pra morrer! Pronto ou não, eu vou te pegar! Ai, meu filho! Você sempre foi o vilão da história! Você queria ser herói, mas você se corrompeu com o mal! Ou você sempre foi assim? Heróis e vilões são a mesma coisa, Dog Day! Toma essa! Não se eu puder impedir! Ai, seu cachorro malvado! Onde você pensa que tá indo? Me chama de vilão, mas vocês são os malvados! Toma essa! Os malvados? Você é o único que atirou em mim! E é o único que acabou com todos os meus amigos! Volta aqui agora, Dog Day! Acha que pode se esconder? Eu devia ter acabado com você quando eu tive a chance! Eu não vou cair nas suas armadilhas! Sume agora! Isso é heróico pra você! Talvez eu seja o vilão, afinal de contas! Até mais, amiguinho! Não faz isso! Eu sempre achei que você era um herói! O que? Alguém atirou uma flecha em mim? Nós viemos impedir você! Vocês não vão me parar! Você vai pagar por machucar nossos amigos! Acha que eu tenho medo de flechas? Não! Dog Day! Deixa eu te ajudar! Ninguém! Aguenta aí! Ai! Ai! Minhas coelhas! Eu assassino! Por que assassino? Por destruir monstros de pelúcia? Não me faça rir, coelhinha! Nós somos pessoas boas, sabe? Não, adivinha! Eu também tento! Ela e nós o empurramos! Conseguimos! Dog Day! O quê? Não! Dog Day! Por quê? Robin! Por favor! Para mentir! Vocês estão ferrados! Eu achei que você fosse bonzinho, Player! Eu não vou permitir isso! Eu não vou deixar que eu já me comi os amigos! Eu não vou deixar nunca mais! Não! Desculpa, Robin! Desculpa mesmo! Eu vou te sentar! Eu vou lembrar de vocês, eu prometo! Eu não quero viver, Player! E quem te perguntou, por acaso? Não, foda-se! Me achou que eu te imploro! Cala a boca! Eu vou tentar fazendo isso! Não, por quê? Toma essa! Você tá bem? Eu acho que eu tô! Obrigada, Bubba! Ai, caramba! Quem me interrompeu? Eu! Bubba Bubafante! O Smiley Critter que vai fazer você pagar por tudo isso! Espera! Você tá me desafiando? Manda ver, então! Até a morte! Você pode ver! Eu nunca fui derrotado na vida! Mas agora eu fui! Beleza, então! Eu acho que já chega de trabalhar por hoje! Agora é hora de ir pra casa! O que foi isso? O que tá acontecendo? A máquina tá pifando! Ah, essa não! Caramba! Seu doce gatinho, se domina o seu pior pesadelo, Player! Isso é impossível! Achou mesmo que poderia acabar comigo assim tão fácil? Eu vou me cagando o que você fez com os meus amigos! Eu não tenho medo de você! Você tem medo, Player! Não está? Mas deveria! Ah, não! Você vai pagar por isso tudo! Eu já me livrei dos seus amigos! Agora você é o próximo! Assim que eu der o pé daqui... Vem da linha, rapazinho! Não me subestima! Que persistente! Eu vou aproveitar pra fugir! Ai, caramba! Esse vai ser o seu fim, Player! Ai, acho que errei! Peraí, por favor! Não, acaba comigo! Eu vou adorar ouvir os seus gritos de desespero! É assim que tudo termina! Para, Catnap! Eu consigo não ver! Máquina estúpida! E tudo dá certo pro Player! Volta pra máquina! Você devia nos salvar! Bons sonhos! O que? O que foi isso? Eu quase esqueci de você! Porque você teve que fazer isso com eles! Não se preocupa! Já já você vai encontrar com eles, Craft! É a sua vez de lutar contra o passo final! O moedor! Você não é um vilão! Mas todos vocês são! Adeus! O que foi isso? Solte a Craft agora mesmo! Ah, a gente só está brincando! Você me salvou! Quando alguém machucar esse docinho aqui... Tem que ter um vilão muito malvado! Ai, de falta de amor! Por que machucaríamos ele? Ele não é um herói mais! Mas vocês eram os vilões da minha história! É verdade! Player, isso não é legal! Pelo menos os vilões não contam seu plano em voz alta! Ah, o que quer dizer, senhorita? Eu quis dizer que como o Player acabou com todos, só sobrou você pra me divertir! Esse foi um belo show! Voltamos eles igual dois heróis! Heróis não existem mais! Ai, aquele tratamento antipulga realmente me fez bem! O meu pelo está nos trinques! Isso é verdade, mas você sempre foi linda pra mim, querida! Obrigado! Você é meu melhor amigo! Melhor amigo? Mas eu pensei que estava rolando algo entre a gente, sabe? Bem, eu não sei onde você quer chegar com isso! Peraí, isso não pode ficar assim, senhorita! Que patético! Calma aí, meu chamigo! Você e eu formaremos um belo casal juntos! Só me dê uma chance, vai! Você tem um bapho pior que o catnap! Ai, Deus, que beijão-me! Deixa que eu resolvo isso agora! Agora sim, eu posso te dar uns beijões! Ah, que nojo! Me deixa em paz, seu idiota! Cruz credo, o que que eu faço? E fique no chão! Ah, o que que é isso? Estava esperando por outra pessoa, querida? Não! Você é tudo que eu preciso, querido! O que que o seu idiota estava te incomodando? Ai, mas quem é que liga? Vamos caminhar um pouco! Adeus, Dagny! Vou sair com o meu namorado! Espera, o que? Catnap? Ele é seu namorado? Eu conheço o lugarzinho! Tudo isso tá começando a me machucar, mas eu não posso deixar que eles façam isso! Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Ah, e se eu levasse o sorvete favorito dela? Olha só! Aquele cachorro nunca merecia você! Ah, eu sei! Bem, já que estamos aqui, sozinhos... Ah, vem cá, seu gatão! Ah, já que insiste... Ai, que fome! Eu não comi nada desde ontem! Não se preocupa, eu cuido disso! Prontinho! Aproveite minha culinária! Tá ficando maluco? Eu não posso comer esse peixe nojento! Ai, meu consinho! Isso é sorvete! E ainda é o seu favorito! De cereja! Dagday! Você lembrou! Obrigada! Ah, isso é o mínimo, querida! Mas o quê? Ah, mas ele não vai roubar minha namorada! Eu agradeço! Ai, o que foi? Por que você roubou de mim? Desculpa, querida, mas esse sorvete é um completo lixo! Um completo lixo? Como assim, Catnap? É só um sorvete! Uma dama como você não pode comer algo de tão baixa qualidade! Mas eu... Você merece algo mais delicioso! Isso é ótimo! Mais sorvete! Esse é o melhor dia de todos! Você não deveria ter duvidado de mim! Sim! Eu venci! Vaza! Você não vai se safar tão fácil, Catnap! Mas ele tá certo! Eu sou um fracasso! O que foi isso? Eu vou lá checar! Que consigo me mover! Hope, você tá bem? Quem fez isso com você? Ai, que bom te ver! Foi o... Ai... Eu tô ferido! Mas eu preciso saber, Hope! Tá bom, foi o... Não, Hope! A sua vida era muito importante pra esse momento! Eu fui o Catnap! O quê? Você tá zoando comigo? Eu quero que não! Assiste essa fita aqui! Me agradeço no meu velório! Tamo junto, Hope! Agora deixa eu cuidar de você! O melhor médico tá na área! Onde você aprendeu a fazer isso? Poder do protagonismo! Catnap, eu posso? É claro que pode! É claro que eu me sinto mais segura nos seus braços! Fico feliz que confie em mim! Não é como se eu estivesse esperando esse tempo todo pra te atacar quando eu estivesse com a guarda-paixa? O quê? Dog Day? E ele de novo? Se afasta dele, Dog Day, Annie! Você precisa ver isso! É sobre o Catnap e o que ele tá fazendo! Que coisa que é isso? Agora eu não tava falando! Ah, vocês falam demais, não é? Não se preocupem! Eu posso ajudar você! E viveram felizes para sempre! Ei, devolvi a minha fita! Por que você tirou a fita? Você tá escondendo algo? Nada disso! Aquela fita foi feita por Iá! Essa é a verdadeira! Vamos ver o que tem nela! Bom dia, Crafty! Bom dia, Catnap! Você é tão bonitão! Ah, que isso! Valeu, Crafty! Eu te amo muito, Bob! Você é muito estilosa! Nós te amamos também! Ah, Catnap! Você é tão carinhosa com os soltas! Ai, meu cão! Você não viu que isso daí tudo é tua ação, garoto? Eu sou mais carinhosa desse lugar! Eu sei que é! Oh, oh, oh! Calma aí! Não, não, não! Isso não tá certo! Obrigado por confiar em mim! Dog Day, Annie! Ele é tudo menos confiável! Nos deixa em paz! Você tem inveja dele! O quê? Não! Mas querida, eu só queria te dizer... Para de me incomodar, senão! Não! Como você pode me bater quando eu te amo tanto? Eu não acredito nisso! Isso não é só uma rejeição! Uma dama carinhosa e forte! Tudo perfeitamente equilibrada! Eu acho que vou parar de tentar! O quê? Não! Sem chance! A Rob tava aqui, não tava? Eu tinha que investigar como isso aconteceu, mas eu não posso perder o meu tempo agora! Segue até aqui! Por favor, não me diga que ela foi dessa pra melhor! Rob, você tá aí? Ai, não! Por favor, alguém nos ajuda! Eu não aguento mais isso! Ele só vai destruir todos nós! Ai, não! Deixa eu ajudar você! Eu não sei o que é por aí! Fiquem lindos, amiguinhos! Obrigada! O Catnap vai pagar por isso! Ele vai se ver comigo agora! Espera! Não chega perto de mim! O que está fazendo, querido? Tá com medo de mim? Por que está fazendo isso? Porque eu quero trazer a Hora da Alegria de novo! Não, por favor! Não me machuque! Não preciso mais fingir! Não! Toma a raça, seu gato smilingüendo! Ai, ele bate mais forte que o experimento 1006! Acha mesmo que pode me derrotar com essas patas, pulguento? Ah, que pavio curto e eu só vim defender os meus amigos! É, você nos prendeu no mais água! E claro, eu vim defender a Dog Day N! Dog Day, eu não acredito que você está fazendo isso por mim! Manda ver então, cachorro vira-lata! Tudo bem, mas é melhor apostar em mim, porque eu vou te encher de porrada! Pelo que deu com os meus amigos! Mas ficou moleca, não é? Ai, droga! Por favor, toma cuidado, Dog Day! Eu não sou mais um assassino! É, virou um fracote agora! E daí? Eu não sangro como você sangra que se neve! Onde vivemos? Nós somos experimentos! Experimenta essa, então! Ele ainda tem o molejo! É claro que eu tenho! Fiz capoeira por 10 anos, ou você esqueceu! Você nem salvou! É o que fazemos, pelo amor! Dog Day, ele está atrás de você! O que você quer dizer? Acabou, cadessa na minha foto! Eu estou cansado dos seus truques! Eu vou acabar com você! Oh, calma aí, Catnep! Como é que você sobreviveu? Você caiu de muito alto, cara! Não, amor! De novo! Está na hora de virar o herói! Começa a rezar, cãozinho! Fica longe do Dog Day! Não! Na minha cauda! Vocês venceram! Por enquanto! Ai, meu osso do céu! Pensei que ia virar ração de gato, mas você me salvou! É melhor correr, seu confrante! Gato, estou te devendo uma! Você é minha heroína! Não esquenta, mas ficar incomodando as pessoas não é legal! Ah, qual é? Passado é passado! Mas aí, está afim de passar lá em casa hoje para a gente tomar um sorvetão? Pode ser! Não! Não, não está aqui, gata! Eu quero saber o que está acontecendo! Parece que elas estão me secadas por mim ou algo do tipo! Eu sou a sua maior fã do mundo! Do que estão falando? Sai fora! Ah, ele não pode escapar da gente! Fiquei longe de mim! Isso aí ainda! Agora lascou de vez! Você é massa! O que vocês querem de mim? Imagina isso! Por favor, assina meu boné! Sem mesa! Assina meu ursinho primeiro! Ai, credo! Você parece tão fofo! Posso te lamber? Ai, que nojo! Você é uma louca! Espera! Não! Sai de perto de mim! Catinep! Ele não vai escapar! Por que não me deixam em paz? Quem te ama você, Catinep? E eu vou mostrar isso pra você! O que ela está falando? Não vai a lugar algum! É uma madilha! Ai! Ai, eu não estava esperando por isso! O que ela está falando a gente, não era? Não! Por favor, não me machuca! Bom, é só você cooperar, gatinho! O que você está fazendo? Ele não vai! Ele não vai! Amorável! Ai, eu te amo tanto! Ai, você tem cheiro de... Não! A sua pele é tão bacia que eu poderia te comer! Sua cauda é bem engraçada! Não! Jamais toquei na minha cauda! Saiam daqui agora! Você vai nos machucar? Nem conheço vocês, mas é! Eu vou! Que legal! Eu não tenho outra opção além de botar vocês pra dormir! Tchau pra vocês! Vocês estão bem, garota? Botem as máscaras! Vai! É ótimo! Obrigada! Obrigada! Vamos lá! Se você está certa, você está criando a Cinep! Finalmente me livrei daquelas malucas! O que está indo aí? Eu quero saber! Peraí! Eu toquei o player? A ideia foi ótima! Com certeza! Graças ao Cinep a gente é rico agora! Ah, deu super certo! Foi um prazer fazer negócios com você! Com você também, amigão! Pilotros! Ah, mas eles vão pagar por isso! Encontrei ele! Ah, essa não! Ah, gente! Ele está aqui! Ai, meu sato gatinho! Eu preciso sair daqui! Não, você não vai a lugar algum! Me solta! Cavalinho! Cadê o Cinep? Eu sei! Desculpa! Ai, eu sei! Ai! Não se preocupe! Não se preocupe! Eu te salvo! Me solta! Ah! Pegamos ela! Pegamos ela! Toma essa! Toma essa! Você mereceu! Obrigado, gente! O que aconteceu, Catnap? O Talk Day e o Player estão usando a minha imagem para ganhar dinheiro! Você tem fãs? Fica-Tedo! Escuta só! Eu tenho certeza que eu ouvi por aqui! Saia de onde esteja, Catnap! É, vamos nos dividir! Vamos! Ei, fica aqui! Eu sou um gatinho! Onde é que ele foi? Espera! Ai, meu Jesusinho! É ele! Não pode ser! Não, não é só! Eu vou... O quê? Foi pra ele? Bom trabalho, Crafty! Você também! Onde é que você... Ahá! Você não está indo a lugar nenhum! Eu conheço essa cauda em qualquer lugar! Fim da linha! Eu te peguei, seu gato fofinho! O que você quer com minha cauda humana? Eu vou acabar com você! Oh, oh! Calma aí, parceiro! Isso eu não entendi! Ah! Morra em céu! O que foi isso? Caramba, se ajuda! Você é minha! Mas o que caramba foi isso? Tá bom, eu achei que a gente estava procurando Catnap, mas agora depende só de mim! Ufa! Essa veio por pouco! Achei que iam me pegar! Mas ainda bem que vocês me salvaram! Agora farei com que eles paguem por tudo! E qual é o plano? Meus punhos vão fazer eles pagarem pelo que fizeram comigo! Eu vou seguir ele! Vamos! Tem certeza disso? Saúde! O que a gente vai fazer com tanto dinheiro? O quê? Olha ali! Olha a sua gente! E agora? O que é a minha imagem pra ganhar dinheiro? Que coisa linda! Ah! Do que você tá falando? É verdade! A gente só tava conversando aqui! É isso aí, né? É! Eu juro! Tudo isso fez com que várias fãs me perseguissem! Vocês arruinaram a minha vida! Qual é, Catnap? Eu barganho com você! Calma aí! Barganhar, é? Vamos negociar, então! Vocês param com isso e eu deixo vocês... Não, Catnap! Não farem com essa loucura! Claro! Se aceitarem o trato... Espera! Ele é meu! Não! Espera! Nossa, ela é forte, né? Garotas! É, ele não sobrevive com isso! Por favor, vai! Continua tentando! Eu não acredito que vocês fizeram isso! Você nos fez ricos e fez a gente rir! Valeu, Catnap! Você tem toda a razão! A gente aprecia isso, não é não? É isso aí! Valeu, Catnap! Eu achei que poderiam me ajudar! Me ajudar? Faz um favor! Vamos só sair daqui! Tá bem, você que manda! O que é o mesmo é gastar todo esse dinheiro! É! O quê? Vocês vão pagar por isso! Vamos? Vamos destruir vocês sem precisar lutar! Garotas! Nos chamou? Estamos com um produto novo! Esquece o Catnap obsoleto! Agora a moda é Player e Dog Day! Com a nova linha Deluxe, Premium e Remasterizado! Descontinho especial pra hoje! Aproveite! Eu fiz tudo isso como vocês puderam! Ai, meu Deus! Olha aquilo! O que é o mesmo? O que é o mesmo? O que? O que é o mesmo? O que é o mesmo? Minas, não deixem ele se escaparar! Eu não sei o que eu faria sem a ajuda de vocês! Somos ricos agora! Somos ricos agora! Ai, Catnap! Eu tô tão obcecada por você! Eu te amo tanto, mas vale a pena! Senhorita Deluxe, eu peguei uma das criaturas! Rápido! Temos que... O que é isso? Protótipo, bem na hora! Trouxe o Catnap pra mim! Por que você tá fazendo isso comigo? Esse não é ele! Eu quero o Catnap! Ah, você perdeu a cabeça ou o quê? Ai, eu acho que eu também perdi a minha! Pelo menos eles não querem me machucar ainda! O Catnap vai ser meu pra sempre! Já falamos! Vamos que consiga daqui! Gente, me ouçam, por favor! A Deluxe tá apaixonada pelo Catnap! O quê? Por que ela tá apaixonada por mim? Porque você é bonitão e... Quer dizer, eu não sei! Isso é muito perigoso! Rápido, não temos muito tempo! Ai, galera! É tarde demais! Nós ficaremos juntos pra sempre, Catnap! Não! Você tem que me ajudar, cara! O quê? Você tava tentando me machucar agora mesmo! Eu sei, mas... Mas, por favorzinho... Pode fechar a suiva! Toda de essa! Toda de essa! Finalmente! Você... O quê? Onde ele foi? Será que ela assustou ele? Aí, ô cara estragada! Você não me pega! Isso aí! Ai, se o imbecil me devolve o Catnap, ele é todo meu! Tá na hora de correr! Mas no modo Homem-Aranha! Pera o quê? Player Park? Eu mesmo! Missão completa! Mais demais, Miranha! Vamos continuar! Ai, Catnap! Por que está fugindo de mim? Eu quero só dar um pouquinho do meu amor! Ah! Alguém! Ah! Não! Não! Ah! Eu estou indo, meu chuchuzinho! Fica em prontidão pra correr! O quê? Catnap! O que mal do Raquel? O que? O que? Tô atrás de vocês! Ah! Espera por mim! Não faz barulho! Mas o que a gente faz contra ela? Ai, você acha que pode fugir de mim, não é? Eu adoro tanto a sua pureza e inocência, mas nós ficaremos juntos pra sempre, ouviu? Felizes pra sempre! Entendeu? Perfeitamente! Três, dois... Você será só meu! Ué, como assim? Como ele correu dessa vez? Eu tô cansada desses truquezinhos dele! Você não! Ainda não dá pra relaxar! Você tá certa! Vamos continuar! Ai, Catnap! Eu te imploro! Você não sabe aceitar o meu amor, mas eu posso consertar isso em você, sabe? Espera! Eu acho que eu sei pra onde estão indo! Espertinhos, né? Mas eu estou cada vez mais próxima! Me espere, meu chuchu! Eu tô achando que ela não cansa de correr atrás da gente! Seguinte, se ela não parar, a gente resolve na bala! Violência não é a solução, cara! Oi, bonitão! Ah, quer dizer... E aí, Dog Day? Vem comigo pro meu esconderijo! Hum, parece seguro! Vamos! Espera um pouco! Por que você tá grande se você era pequeno igual eu? Bem... Ah, é... Eu cresci, ué! É, faz sentido! Valeu, Dog! Suspeito! Ai, caramba! A arma da The Light! Catnap! Espera! Você sempre acaba com tudo! Não é? Solta ele! Solta ele! Ai, caramba! Lascou! Eu vi a gente te pedir! Meu queridinho! Tira suas mãos sujas do meu amigo! Toma essa! Cuidado! Você não pode machucar a mim com esses brinquedinhos, player! Eu não tenho outra opção! Desculpa, senhorita! O que quer dizer? Olha a minha tática proibida! Toma essa! Isso aí! Mostra tudo o que você tem! Eu nunca quis fazer isso, mas você me forçou! Toma! Isso é tudo! Socorro! Eu devia ter carregado mais que pra isso! Socorro, amigão! Não se preocupe, eu vou te dar muito... Para! Sota macarronada! Não! Que é de nepe! Não! Me solta! Por que tá fazendo isso comigo? Hã? Por que eu tô sem vida em todas as fotos? O amor dela é um pouco... Tóxico, né? Você está certo, sabe? Preso aí combina tanto com você! Eu adoro! Do que tá falando? Me solta agora! Ai, é tão fofo! Por que tá fazendo isso comigo? Eu mataria por você! Eu acho que estaria tudo ótimo se você combinara sua alma em um robô igual a mim! Eu não quero virar um robô! Pra que fazer isso? Porque aí viveremos pra sempre! Mas robôs não têm sentimentos! Tem? Isso lá faz diferença! Pra mim faz muita diferença! Quem está aí? Fale agora o cálice para sempre! Boa pergunta, senhorita! Ai, vamos lá! Pareçam covardes! A gente não vai deixar o seu amor machucar ele, senhorita Delight! Gente, vocês me salvaram! Você de novo? Tá bom, isso acaba agora! Não fique chocada! Suma! Não é? Por que você me deu isso aqui? Agora daqui tem! Nicaxu, eu escolho você! Nicaxu, eu como... Ai, eu não o acho! Não, gente! Só o que fizeram comigo! Eu vou acabar com vocês! Você tá bem, amigão? Eu bem, sim! Ai, vai! Tá apertado! Tá apertado! Comigo, gente! Não! Eu não vou ter futebol de vocês! Não machuque eles! Eu não vou parar! Vocês não vão ter finais felizes! Eu vou conseguir fazer! Alguém anotou a placa! Certo, então! Hora de mandar! Hora de ir pra casa, CatNet! Pessoal! É! Muito poderoso! Obrigado! CatNet, eu vim aqui te resgatar! Toma essa, robô idiota! Jajajajaja